Olá a todos, neste vídeo eu quero mostrar para vocês uma ferramenta que eu tenho desenhado. Essa ferramenta na verdade é uma modificação, uma melhoria de algumas ferramentas que nós já temos no site. E eu estou criando essa ferramenta nesse caso usando um servidor, em vez de usar o site ou um servidor, porque eu quero adicionar mais funcionalidades, eu tenho mais opções. E a primeira que eu estou criando na verdade é uma modificação, uma adaptação de uma ferramenta que nós já temos no site. Se você ver aqui no blog, basicamente essa ferramenta aqui, só que nesse caso é um pouco diferente. Em vez de você colocar todas as informações de uma vez só, você vai poder colocar por parte. E qual que é a ideia por trás? A ideia por trás vem do meu doutorado, graduação, mestrado, no caso que eu sempre fiz isso. É um hábito que eu sempre tive de fazer leituras e ficar fazendo anotações. Algumas anotações eram observações, outras anotações eram citações diretas. Depois eu faço um processo de costurar, basicamente você coloca todos aqueles pedacinhos da revisão da literatura, que são artigos. O que é a revisão da literatura? A revisão da literatura é você fazer uma busca científica em artigos científicos, se alguém já fez o que você já fez, ou se alguém já fez, por exemplo, o trabalho que você está fazendo. Então esse processo de fazer revisão da literatura é muito importante, é crucial. Basicamente qualquer trabalho científico, ele tem que ter uma revisão da literatura. Se você está escrevendo uma tese, uma dissertação, vai ser mais longa, às vezes pode demorar meses. Então eu sempre brinco que quando eu vou escrever, quando eu vou escrever numerografia, dissertação, tese, já estava tudo escrito, porque eu já tinha tudo anotado, então eu não precisava ficar procurando. Hoje eu tenho usado muito também o PDF, que você faz marcações no PDF e faz anotações. Você pode ir lá, quando você for fazer a revisão, você pode voltar nos seus PDFs e buscar as marcações. Você consegue buscar as marcações direto. Também com o Kindle, o Kindle também permite. O Kindle permite também, se eu trago o vídeo no futuro, como você vai fazer isso. O Kindle, ele é bem legal, porque você faz uma marcação, depois você consegue mandar todas as marcações por e-mail. Então você recebe já as marcações por e-mail e tudo organizado. Então é basicamente, para usar com essa ferramenta, a mão na roda. Tem também o SQL PDF, que é uma ferramenta também baseada na internet especial, baseada no chat e BT, que no blog eu publiquei para vocês uma postagem, explicando como que usa ela é a mesma coisa. Você pode fazer perguntas ao PDF, que é seu artigo científico, e colocando aqui também. Então, eu vou ver se eu trago mais vídeos depois explicando como fazer isso, mas essa ferramenta pode ser usada em colaboração com outras ferramentas ou com outras técnicas. Mas o importante é que você tenha anotações e que você tenha referências, porque você precisa das anotações e você precisa das referências, porque são isso que você vai entrar. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o que vocês precisam para usar a ferramenta. Vocês precisam de um conjunto de anotações, pode ser citação direta, pode ser somente anotações e uma referência. No final, a ferramenta vai dar para você um texto já pronto. De um jeito, eu aconselho que você dê uma lida, eu aconselho que você dê uma lida antes de colocar no seu trabalho científico, você dê uma lida para você ver se ficou legal. No futuro, eu vou fazer melhorias para você poder tirar, por exemplo, se você achar que uma citação está legal, você pode tirar ela e refazer o texto, usando o vídeo de especial. Vale lembrar que o nosso site já tem algumas ferramentas, essa ferramenta também é mais uma das ferramentas que eu estou desenvolvendo. Então, é bem simples. Aqui está um típico anotação que eu faço. Você tem aqui as anotações, aqui é a anotação, está vendo? É a típica anotação que eu faço. Aí você coloca aqui a anotação. Você acha interessante essa passagem, está aqui, está vendo? A passagem está aqui, depois eu vejo se eu aumento isso aqui para vocês, mas, por enquanto, eu vou melhorar na interface. Vocês podem mandar sugestões também. E aqui embaixo está o que eu faço, se não quer colocar, eu coloco. Aqui eu coloquei a anotação organizada, porque eu já tinha organizada, mas não precisa colocar organizada, você coloca o que você quiser. O chat e BT já fazem tanta formatação, você pode colocar o que você quiser, o que você tiver no momento. Claro, quanto mais informação, melhor. Aí você coloca aqui entrar, está vendo? Ele entrou para a lista, está aqui. Depois, no futuro, eu vou colocar a opção de você eliminar, se você achar que uma anotação não está ajudando. Para funcionar, você vai ter pelo menos três. Se você não tiver três anotações, eu fiz vários testes, o chat e BT vai inventar para você referência. Mas se você colocar três, ele faz direitinho. Pelo menos três. No caso real, você vai ter vários. No caso real, você vai ter as páginas e páginas, como eu já fiz. E se você quiser colocar tudo direto, não quiser fazer isso aqui um por um, lá no site tem uma ferramenta que você já joga direto do Word. Ou seja, já tem anotações prontas, por exemplo. Pronto. Aqui estão as anotações. No futuro, eu vou fazer a opção de você... O texto já vem aqui embaixo. O texto gerado, trabalhando nisso. E aqui estão as anotações. Quando você vai fazer gerar texto, vai demorar um pouquinho, porque ele vai entrar no chat e BT. Ele vai fazer o processo, mas ele vai devolver para você já pronto. Eu estou trabalhando na interface, eu estou trabalhando nos detalhes. Então, sempre tem uma coisinha aqui para ajustar. Eu estou mostrando para vocês a versão, que a versão atualmente é funcional. Espero que não dê nada errado, porque eu acabei de fazer a ferramenta. Então, eu testei e fiz. Pode ser que tenha alguma coisa que eu esqueci de testar de novo. Porque quem é programador sabe. Aí sempre dá para ver se pode falar também. Deixa eu ver se deu alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver se deu alguma coisa errada aqui. Não, então, eu preciso fazer alguns ajustes ainda. Está vendo aqui? Eu preciso fazer alguns ajustes finais. Eu esqueci de mudar aqui. Eu tenho que fazer alguns ajustes finais. Resumindo, eu tenho que fazer alguns ajustes finais. Mas aqui no texto gerado, vai vir para vocês o texto gerado. Eu vou fazer, eu vou fazer para vocês, eu vou, eu já sei o que é, porque eu acabei de fazer o, acabei de fazer o, acabei de jogar, né? Eu acabei de jogar lá e esqueci de testar. Mas é basicamente isso. Você tem que, esse aqui, ele vai tirar para você o texto. Eu já testei várias vezes, mas eu esqueci de fazer, eu esqueci de ir lá e fazer. Porque esse aqui, esse problema que está dando aqui, é porque eu esqueci de mudar, né? Eu esqueci de mudar. Eu esqueci de mudar o processo, né? Que está, tem que avisar ele que tem esse processo. Então, eu vou fazer essa modificação e, quando vocês for usar a ferramenta, já vai estar funcionando. Mas é isso aí. No final, ele vai gerar um texto para vocês. Para vocês copiar esse texto, vocês copiam esse texto e pronto. Você faz a copia, faz a formatação. Vai estar tudo belezinha. Olá, pessoal. Então, no vídeo anterior, eu mostrei para vocês como vocês entram essas, é bem simples, né? Como vocês entram essas entradas, né? São três entradas. Agora, a gente vai gerar o texto usando o Academic AI. Que é por trás do chat de ABT. Então, é só gerar o texto, né? O texto vai demorar um pouquinho, né? Porque ele está gerando. Mas ele vai aparecer aqui, ó. Eu ainda estou trabalhando algumas melhorias, alguns detalhes. Mas, esses detalhes que eu ando preparando. Está vendo que apareceu aqui, está vendo? Apareceu aqui. Formatação também. Esse que é o texto gerado. Aí, você pode pegar o texto, né? Você coloca, por exemplo, no Word, né? Como exemplo. Deixa eu tirar a formatação. Você pode colocar no Word e está pronto para usar, né? Eu sempre sugiro que vocês dêem uma lida, dêem um pouco de cuidado, porque, como instrumento artificial, isso é para ajudar. Não é para substituir o ser humano, né? Eu vou melhorar um pouco o formato final e tudo mais. Mas, aqui, a palavra referência, né? Você cortou a referência, né? E você já tem as referências todas prontas, né? É só você fazer a formatação adequada, como você quiser. Tem como gerar a formatação, né? Mas, se eu estou trabalhando na interface, infelizmente, eu ainda estou trabalhando nisso. Então, eu devo trazer melhorias depois. Está vendo aqui, ó. Observe que eu fiz três citações, que foram as três citações que estavam na anotação. Além de fazer as três citações, ele também seguiu o formato da BNT, né? Seria, por exemplo, aqui, ó. Pires, também no formato... Vale notar que a BNT teve mudança recente, né? Então, assim, a chate BNT está com a BNT antiga, né? Anterior, na verdade. Então, eu não sei se vai ser um problema muito sério. Então, você pode fazer a formatação que você quiser, né? Se você quiser, ressalta a Pires, não está vendo? Pode colocar... Você decide quanto parágrafo você vai querer colocar. Mas o texto está pronto. E esse texto foi criado, baseado em um texto de cortes, né? Ou seja, que são cortes, né? Como eu expliquei anteriormente. Geralmente, eu faço de artigos ou de livros que eu vou lendo. Alguma parte que eu acho interessante. E essa etapa, geralmente, eu faria manualmente. Eu faria eu manualmente fazendo. Mas, se você tem o potencial para fazer isso, porque já é a mão na roda, né? Aí, é só você dar uma lida, ver se está tudo certinho. Talvez você adicionar coisa essa, se você quiser adicionar. Mas, na minha visão, isso já é uma ajuda e tanto, né? Uma ajuda e tanto. Então, espero que seja útil essa ferramenta. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti